Michael me irrita muito. Eu preciso de um homem alto nível, entendeu? É isso que eu preciso. Ai, Jéssica, Jéssica, que baixo nível que você fez. Pensar que fui eu que te eduquei. Tem como me desmascarar daqui a duas páginas? Pelo menos, assim... Não, não vai dar, porque eu já recebi mensagem pelo SMS do meu cartão de crédito falando quanto que você gastou, Jéssica. Eu apenas comprei o que estava na lista da encomenda. Jéssica, eu verifiquei tudo. É uma lista gigante. Você comprou muitas coisas. Pode ir se explicando. Talvez você não tenha percebido que tinha uma outra lista anexada. Entendi. Você acha que eu sou idiota, né, minha filha? Não, você tá achando... Sabe o que você vai fazer, Jéssica? Você vai devolver o que você comprou e pedir estorno do meu cartão. Não, mãe, pelo amor de Deus. Cara, mãe, pensa na minha situação. Eu tenho um namorado que não tem passaporte, não tem dinheiro, não tem a mínima previsão de ficar rico, entendeu? Eu sou uma mulher que tem necessidade, cara. Eu tenho necessidade. Ela bate no pé de ter necessidade. Tem necessidade de ter uma palheta de sombras de 24 tons? Sim! É a palheta da Kylie Jenner, mãe. Olha só, se você me fizer devolver tudo isso, isso é papo de, tipo assim, violação dos direitos humanos. Não, filha, eu não vou me estressar com você, Jéssica. Eu não vou mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender a sua passagem, né, a sua ida para Miami, e você fica aqui na pensão, junto com a sua palheta de 24 cores de sombra. O que você acha? Hein? Hein? Responde agora, Jéssica. Sala agora. Olha lá, faz o bebê, bebezinha. É, fazendo pirracinha. Jéssica, Jéssica. Calma, Ferdinando. Não vim brincar de médico. Calma. E é o que, então? Aquele meu amigo parceiro lá da PF me arrumou esse traje aqui, disse que se a gente conseguir encontrar algum resíduo, alguma coisa que configure o roubo, a gente consegue adiantar lá toda a documentação com o Bell. Ah, tá. A gente vai ter que simular um roubo agora, né? Tá achando que é novela das oito aqui. Não tem nem roupa para isso, cara. Relaxa. A gente só precisa achar, assim, um fio de cabelo, sabe? Um negócio, papelzinho, saliva, qualquer parada aí que a gente consegue mandar e ele agiliza lá, a gente manda para a perícia. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Com licença. Deixa eu ver. Isso aqui é cheque. Que horror, gente. Que horror. Vou coletar. Ridículo. Desliga essa luz negra aí, tá? Você vai acabar achando coisa que não deve. Já achei. Ridículo. Agora eu vou levar isso aqui lá para o cara dar uma olhada. Entendeu? Você fez a foto que eu te pedi? Não, não fiz. Não achei um ângulo bom. Eu não sei. Que ângulo bom? Sabe o que você pode fazer? Igual todo mundo faz, parado com fundo branco atrás. Não é para botar no cartaz da quinta gay, não. Agiliza aí, senão o negócio não vai sair. Anda. Coisa. Ai. Espera aí. Michael. Michael. Estou precisando de um favor seu e não é sexual. Me ajuda. Estou precisando tirar uma foto. Ah, coincidência. Eu também preciso. É? Faz uma foto minha, então. Então, mas não dá. É porque é para o meu passaporte, entendeu? Ah, você precisa do seu passaporte? É. A gente pode fazer uma troca, né? Eu adoro troca-troca. Deixa que eu tiro a foto sua, então. Olha só. Fica ali naquele fundo ali e tira a roupa, tá? Hã? Tira a roupa. Tira a roupa. A Polícia Federal exige. Mas a foto do passaporte é burro? Ah, eles são super exigentes. Eles precisam ver se tem pinta no corpo, se tem mancha, entendeu? A Polícia Federal é muito exigente. Tira tudo. Olha, eu tenho uma pinta, mas acho que não pode mostrar. Não, você vai poder sim. Tira tudo. Ferdinando, eu tô... Tira tudo. Tira essa roupa pra fazer uma foto. Tira essa roupa. Ferdinando, deixa eu fazer a... Tira a roupa. Ferdinando, era esse. Ferdinando, deixa que eu... Pacia S �' que trinta, pede. Eu te quero. Ferdinando, ah! lá dentro, mas não demora, Delícia. Não demora, hein? Alô? Oi, boa tarde. Tudo bom, meu anjo? Não, você ligou certo. Sim, você ligou certo. Aqui é a Associação Protetora dos Pinguins Albinos. Você recebeu nosso anúncio pelo WhatsApp? É? Que ótimo. É basicamente o que está escrito ali. Você contribui e a gente agenda um dia para você abraçar um pinguim albino. Isso, mil reais. Tá bom, pode deixar, eu vou mandar as informações todas pelo WhatsApp para você. Imagina, os pinguins que agradecem. Acho que agora deu. Fala, brother. É o Gaspar, beleza? Olha só, eu consegui... Eu consegui sua grana. Eu vou depositar na sua conta. Daqui a pouco está entrando na sua conta. Mas, ó, adianta o Photoshop. Tanto faz. Meu amigo, eu consegui a grana dando caô. É o que eu faço. Faz o seguinte, não esquece. Coloca o cabelo do gordinho no corpo do bombado. Não vai confundir, hein? Vai dar medo, hein? Ninguém sabe, eu não viu. Ninguém sabe, eu não viu. É segredinho, hein? Ninguém sabe, eu não viu. Ninguém sabe, eu não viu. Ninguém sabe, eu não viu. É segredinho, hein? Roça! Roça, eu tenho uma coisa para te contar. Uma notícia bombástica. Eu acabei de ouvir aquele safado do seu namorado. Aquilo é o 7U. Terezinha, esse cara é minha alma gêmea. Ele é perfeito para mim. Não presta, ele é mentiroso. Amiga, eu não estou acreditando, cara. O que é? É sério que você está com ciúmes assim? Agora você vai ficar tentando acabar com o meu relacionamento porque você acha que vai perder a sua amiguinha, a sua parceirinha de pegaçãozinha. Larga de ser boba, linda. Amiga de pegação. Quem pegava os homens era eu, porque ninguém queria tu. Russa! Não fica chateada, mas eu sou obrigada a falar a verdade. Você é feia. Aqui, seu safado mentiroso 7U. Vou te mandar um papo reto que a escova está aí no meu corpo. Fala a verdade que eu ouvi tu falando na fone brasileiro. Eu... Fala! Não fala! Não trata ele assim! Ele está te enganando! Não trata! Amor, Ovis, que me explicaram, Ovis, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mentira! Fala logo, merda! Você fala brasileiro! Eu... 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 Mentira dele? Russa! Liga pelo nome. Tenha atenção, please. Velno está mentindo e eu posso provar. Olha aqui. Quando eu estava fazendo a foto com o Michael, achei essa carteirinha aqui de sócio torcedor do Friburguense. Tá? Com a foto dele, mas o nome está aqui, Gaspar. Gaspar! Gaspar! É... Espera aí, deixa eu ver isso daqui... Gente, não, para tudo, socorro! Eu não estou acreditando nisso! Gente, onde é onde eu vou? Esse bofe é truqueiro e eu vou chamar a polícia! Fica tranquilo! Quer mesmo? Vou dar uma geral nele! Vivo! E aí! E é gostoso! E aí! Vai! Vai! Ei! Delícia! Gente! Meu passaporte! E essa é outra! De Mike King! De amor! Caraca, tira a mão! De amor! É, o ex-avó, ex-avó, só sabe cacete, merda! Toma, segura aqui! Eu não estou acreditando, gente! Eu acho que eu vou desmaiar! Ô, Tia! Gente, que barulhada é essa aqui? O Madi! O que houve? Esse cringo não é cringo, ele é brasileiro fingindo que é gringo, mas fala brasileiro! Como é que é? É isso mesmo! Ô, ô! Quem é você? Diabo! Diabo o quê? É de cima! Cada um! É de cima! O que é? Se cheira a calça? É mentira! Não é uma boca! Não é uma boca! É mentira! Você é mentira, você é safado! Gente, o que é isso? Que gritaria é essa? Olha aqui! Desmaiada, gente! Tá vendo? Desmaiada! Eu faço respiração boca a boca! Como é que é, Michael? Não! Imagina! Não é isso! Uma hora a gente morre mesmo, né? Que bruxo! Pedindo peido na cara da mulher! Ah! Cala a boca, babaca! Gente! Carinha! Me ajuda, Marquinho! O que que tá acontecendo? Isso foi um pesadelo e agora eu tô acordando! Eu conheço esse cara aqui! Dia! Boa dia! Eu conheço! Eu já entreguei correspondência na casa dele! Todo mundo mora lá em Engenho de Dentro! Se eu Gaspar, eu conheço ele! Gente, não! Para tudo! Olha só! Você! Tá me enganando esse tempo todo! É isso? Igual todo homem, amor! Gente! Eu vou contar pra vocês então o que tá acontecendo! Não, peraí! Tô nervosão aqui fingindo ser o cara! Meu nome é Gaspar! Eu sou morador do Engenho de Dentro! Eu não tenho carro nenhum! Eu tenho uma mobilete! E eu sou um pé rapado! Verdade é essa! Eu não tô acreditando, cara! Entendeu? Que você fala português que ainda é possível você ter essa voz escrota! Que isso, gente! É verdade! Esse sou eu! Fazer o que...